Um dos segredos mais mal guardados dos últimos tempos aqui no mundo dos jogos é a existência aqui do Playstation 5 Pro E rapaziada, a gente já teve algumas informações vazadas há muito tempo, já fez alguns vídeos aqui no canal sobre os possíveis specs do Playstation 5 Pro, que ele vai ter uma espécie de DLSS, um método de upscaling via hardware além de ter um boost em performance de ray tracing, entre outras coisas Mas, hoje a gente tem um vazamento aqui do design do Playstation 5 Pro que pode revelar uma suspeita que a gente estava teorizando aqui, né? Sobre em relação ao preço que a gente vai ver dele aqui Então chega mais galera, e vamos discutir aqui esse assunto E se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele incrível, chego aí no like E se inscreve no canal, cara, que a gente faz vídeo aqui todo dia Então, bora nessa! Chegou o Nerd ao Cubo aqui de agosto O Nerd ao Cubo é um clube de assinaturas onde todo mês você recebe itens nerds para poder colecionar Esse mês, na nossa revistinha do Spoiler ao Cubo, a gente teve um pôster aqui do Power Rangers Bem como uma miniatura da lança do Barba Branca do One Piece Um pôster gigantesco aqui do Hobbit, que vem aqui com esses textos brilhosos bem bonito Uma camiseta aqui do Flash, sempre bem estilosa Uma águia aqui dos Vingadores E é claro, a própria caixa, que também vira uma decoração dessa vez aqui do Wargreymon Por ser um clube de assinaturas, quanto mais tempo você assina, maior é o seu desconto E além do Nerd ao Cubo, tem também outros planos, como o de Camiseta ao Cubo, Star Wars e Senhor dos Anéis E dá uma olhada aí no link da descrição, que eu vou estar deixando aí um cupom pra você usar E receber ainda mais desconto na sua assinatura Fala galera, aqui é o Kaká E mano, essa informação vai de uma fonte super confiável Que é o Bilbil Kun Que postou aqui pra gente um artigo de que eles já têm uma imagem da caixa do PlayStation 5 Pro E que eles não podem postar essa imagem, obviamente, por questões de copyright Se eles postarem essas coisas, eles serão um portal assim A Sony vai atrás, ferozmente Mas o que eles podem fazer é um desenho Então, pra todas as intenções legais, isso aqui é uma concept Então eles foram pela tangente assim, né Mas bem, estamos aqui com o design do PlayStation 5 Pro E o que a gente pode ver é que ele pegou uma parada meio parecida com o PlayStation 5 Slim, né Onde tem essa área aqui, que divide o meio do console Porém aqui, a gente tem três certas linhas, né Pra separar a parte de cima com a parte de baixo E assim como o PlayStation 5 Slim Ele tem duas portas USB-C na entrada Diferente do PlayStation 5 FAT Que tem um USB normal e uma USB-C E ele não tem um botão de ejetar Isso porque ele não vem com drive de disco E aí, né, levanta-se esse questionamento Se ele vai ser um console que só vai ter a versão ao digital Ou se ele vai ter uma versão opcional Drive de disco opcional Eles falam que eles não tem essa informação O que eles puderam ver é que realmente vai ser essa caixa Sem drive de disco, né Se tem uma com drive de disco, eles não viram E uma informação sobre o controle que vai ser o mesmo DualSense do PlayStation 5 Não vai ter uma cor diferente ou algo do tipo, tá Mas vamos voltar aqui pra essa parada do disco Antes a gente fala sobre a data de anúncio Bom, a gente tem aqui uma imagem E, bem, o PlayStation 5 Slim Ele você tem como comprar essas cores diferentes E também o drive de disco Você encaixa só nessa partezinha lateral aqui Você abre e é bem facilzinho de trocar Eu abri aqui no Photoshop Pra vocês poderem ver aqui Uma montagem aqui Dessa concept com o PlayStation 5 Slim E, mano, curiosamente, tá Nesse design que eles colocaram aqui O tamanho dessa parte aqui de baixo É o mesmo tamanho que a gente tem do PlayStation 5 Slim Ou seja, eles podem ter feito o design do console Justamente pra aproveitar essas vendas Não só do drive de disco opcional Que você pode comprar esse drive de disco Que você compra hoje do PlayStation 5 Slim Pra colocar no PlayStation 5 Pro Como também até as cores que você pode trocar A única parte que vai ter aqui é essa parte aqui no meio Mas, assim, se a gente for ver aqui A linha na parte superior também A gente vê que a parte de cima aqui Pelo visto tá bem parecida com o desenho Com o PlayStation 5 Slim Ele tá um pouquinho menor aqui Mas eu imagino que seja só porque é um desenho Não é realmente uma rasterização assim do negócio Sendo esse o caso É bem provável que as cores que você pode comprar hoje Do PlayStation 5 Slim Encaixem aqui no modelo do PlayStation 5 Pro Com exceção dessa parte aqui no meio Sei lá, vocês vão botar um preto Pra ficar mais uniforme, né? Com todas as cores dos modelos Mas, bem, é uma teoria E, pô, eu acho que faz sentido Até por questão de logística De você... Imagina você ter que vender Uma cor diferente só pro PlayStation 5 Pro Você vai ter que fazer uma embalagem nova Toda questão de você ter a caixa Design e coisa e tal Já tá feito ali pro PlayStation 5 Slim E o mesmo vale também Pro drive de disco Você já tem o material ali O acessório que você precisa colocado Mas, bem Vamos falar aqui sobre o preço também Eles não chegaram a comentar nada sobre o preço, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui é especular Mano, se a Sony quiser ser agressiva Ela vai fazer esse console ser vendido a 500 dólares E aí você pode pensar Pô, Cacá, mas 500 dólares não é o preço do PlayStation 5 O Slim normal? Bom, é e não é É a versão do Slim com o drive de disco, né? A versão sem drive de disco Ela é mais barata Então, pode ser que eles não vendam Um PlayStation 5 Pro com drive de disco Pra não ter aquele preço muito alto E aí que consiga meter o preço de 500 dólares ali pro anúncio É válido lembrar também que lá fora, né? Onde eles consideram volta e meta em promoção também do PlayStation Então você consegue um preço ainda um pouco mais baixo Então, se eles conseguirem lançar o PlayStation 5 Pro a 500 dólares Eu acho que vai ser um atrativo legal aqui Mesmo que não venha com drive de disco, né? E aí a pessoa tem que desembolsar uma graninha a mais Pra conseguir esse ponto Se eles lançarem mais caro que isso Eu acho que é possível Mas ao mesmo tempo Pô, vai ser bem puxado, assim O console vai ter que se justificar bastante Nos jogos que ele for ter essa melhoria, né? Então esse marketing dele Se for custar mais que 500 dólares Ele vai ter que justificar bastante Mas vamos falar um pouco do marketing também, né? Quando que esse console vai ser anunciado? E bem, acho que tá todo mundo esperando um PlayStation Showcase Pro mês que vem E aparentemente, né? Se outras fontes forem levadas em consideração A gente vai ver um State of Play De acordo com o Jeff Grubb, né? Ele chegou a comentar num podcast, assim E falou que, ó Da última vez que eu ouvi Essa coisa, né? O PlayStation 5 Pro vai sair esse ano E as mais recentes notícias que eu ouvi É que provavelmente vai ser em um State of Play A Sony vai ter um State of Play E não um Showcase Até o final de setembro Mano Um State of Play ao invés de um Showcase Já tá assim A galera aqui do Resetera já tá ficando até um pouco bolada E, pô Sejamos sinceros, né? Eu acho que tem uma circunstância só que é possível De ser justificável Ter um State of Play ao invés de um PlayStation Showcase É se for um State of Play dedicado Ao PlayStation 5 Pro Se for um Showcase pra falar do hardware Mostrar pra ele Não ser uma coisa que é passada batida rapidamente, sabe? Mas ele chegar, mostrar pra gente E mostrar as diferenças em alguns jogos Os jogos que já foram lançados Que vão ter compatibilidade Os jogos que vão ser lançados Até o lançamento do PlayStation 5 Pro, né? Alguns jogos assim Que utilizam esse poder E mostram a diferença Aí tudo bem, né? Aí tudo bem Dá pra gente Considerar que é uma parada que é focada No hardware E não ao Showcase Que seria, tipo Vários jogos Daqui pra frente, né? Um planejamento a longo prazo Da Sony Que é o que a gente espera De um Showcase Então só assim que eu acho Ok, né? Mas ainda assim A gente precisa de um Showcase Eu acho que tá todo mundo assim Concordando nesse ponto De que um Showcase Tá mais do que na hora Então Tenhamos a esperança De que a existência Desse State of Play Não Subtraia A possibilidade De a gente ter um Showcase Ainda esse ano, né? Não Eu acho que todo mundo Tá com essa esperança também Já que a gente precisa ver mais Os jogos da Sony A gente sabe do Wolverine Oficialmente, né? Só do Wolverine E a gente sabe também Do Death Stranding 2 Mas e os outros jogos, né? O tal do Fair Games Que o Jim Ryan Ficou encantado A gente não viu nada do jogo Só viu uma CG Será que vai ser um outro Concorde Ou ele tem algum potencial? Enfim, cara Tem vários jogos Tem várias empresas da Sony De desenvolvedoras Que a gente ainda não sabe O que elas estão fazendo também, né? Não só as grandes Como Santa Mônica E Naughty Dog Como também tem várias outras Que a Sony poderia dar as caras Ou pelo menos apresentar O projeto pra gente, né? Mas bem, rapaziada Essas foram as últimas novidades Aqui do Playstation 5 Pro E também Sobre o possível preço, né? Isso eu tô chutando Diz aí nos comentários, cara Você chuta Que vai ser esse preço 500 dólares Sem drive de disco Né? Pra eles conseguirem Deixar o preço Um pouco mais competitivo Ou você imagina Que vai ser mais caro 600 dólares Deixa aí abaixo Nos comentários E é claro, galera Se curtiu aqui o vídeo Não esquece de deixar Aquele crítico aí no like Se inscreve no canal E segue a gente Nas nossas redes sociais Pode ser Ficando com o que Valeu, um abraço Até mais E fui! E aí E aí E aí E aí